Olá pessoal, todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, pelo tamanhinho, vocês já adivinham que vou estar mostrando, falando sobre micros. E essa micro aqui, gente, ó, ela está plantada em uma rolha, a copada bem grudadinha aqui, nessa moriguinha, onde feita com água dentro, para dar umidade para ela. Olha o enraizamento dessa rolha aí, ó, atravessando, ó, muito linda os bobinos, que mais fofo, né? Tá uma toceira, gente. Olha que enraizamento lindo, ó, passando entre os burros. Maravilhoso. Aqui choveu, aproveitei, deu uma paradinha. Ainda tá com uma gotinha de água aqui, ó. Pessoal, olha, que amor. Que linda que ficou essa imagem, olha. Com amor, não foi? Muito linda. E aí, essa primeira floração, que está acontecendo aqui comigo, não está focando agora. Gente, ela é muito pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela direitinho para vocês. Não está focando... Aí. Olha só o tamanho disso, gente. Quando eu aproximo, ela não foca para vocês. Eu vou tentar mostrar aqui com a lupa, para ver se melhora, tá? Aí, ó. Para mim ficou melhor. Espero que no vídeo também. Olha. Olha aí ela. Gente, ela é muito, mas muito pequenininha. Olha, agora deu para ver melhor, tá vendo? É muito, muito pequena. Com essa gotinha de água para esses acalhóis. Olha que charme que ficou ela, gente. Tá bem torcerada, bem linda. E ela está bem embaixo, assim, gente. Aí, não está dando para mostrar bem direitinho. Porque a florzinha deu bem... Bem embaixo mesmo. Olha aí. O que mais fofa que está, gente. Olha isso. Pessoal, quem souber a identificação dela... Eu acabei perdendo a plaquinha. Quem souber a identificação aqui dessa linda... Estou mexendo muito com cela para ver se eu consigo focar sem a lupa para vocês. Mas não estou conseguindo, não. Aí. Dá para ver um pouquinho dos detalhes. Muito, muito gracinha. Muito, muito pequenininha, gente. Eu adoro. Aí, como eu falei para vocês, ela está na moringuinha. Tá? Igual essa outra aqui que eu já mostrei a floração dela para vocês. Em outro vídeo. Ela agora está sem floração. Está só com as artesinhas secas aqui. Olha aqui. Que lindo. Olha aí. Agora está dando para ver mais. Tem um abelhinho meio que amarelinho, gente. Se focasse quando aproximasse. Ela é muito linda. Muito charmosa. Olha aí. Ela é de perfil. Está meio nublada. E até que afocar. Está meio complicado, gente. Olha que imagem linda. Ela é muito maravilhosa. E o vídeo de hoje, pessoal, foi esse. Mostrando a floração dessa fofinha. Curta, compartilhe. Se inscreva se você não for inscrito no canal. Até o próximo vídeo. Beijos, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.